Bom, agora nós vamos aí com a previsão do tempo. Bruna, eu quero te dizer que hoje o tempo me enganou. Quando eu acordei, eu olhei lá, 14 graus, achei que ia esquentar bastante, mas pelo jeito não vai não, né? Não, até porque tá bastante nublado, né? Cris, tá demorando pra esse sol aparecer e as temperaturas em Porto Alegre não devem variar muito. E tudo isso porque a gente teve uma frente fria, ela tá indo embora do estado, mas deixou por aqui uma massa de ar frio. Por isso hoje cedo a sensação térmica foi de apenas 3 décimos em Quaraí, 9 em Uruguaiana. Inclusive, Cris, hoje cedo nós tivemos alguns pontos com chuva muito fraca no norte do estado. Aqui acabou que não choveu, aliás, faz tempo até que não chove forte aqui em Porto Alegre, né? É, a última chuva que a gente teve foi domingo que passou, mas ela foi realmente muito fraca, né? Não teve acumulados significativos. Tudo que choveu no mês passado parece que não tá chovendo agora. Inclusive, já que a gente tá falando disso, nós temos um balanço, estamos no meio do mês. Vamos ver alguns destaques aqui da capital que a gente separou. Começamos pelas temperaturas. Notem, gente, no dia 10 desse mês a temperatura máxima em Porto Alegre foi de 11 graus. Foi a tarde mais fria do ano aqui na capital e a mais fria pro mês de agosto dos últimos 5 anos. Agora reparem, na segunda e terça-feira que passou agora, fez 24 graus durante a tarde, sendo que a média normal pro mês é de 21. Ou seja, nos últimos dias nós tivemos temperatura um pouquinho mais alta do que o normal. Só que o que mais chama a atenção são esses dados aqui de chuva, que nós falamos agora há pouco, né, Cris? Nós tivemos, nesses 15 dias, um acumulado de apenas 15 milímetros. Quando normal pro mês de agosto, são 117 milímetros. Choveu só 12% da média. Ou seja, tem muita água ainda pra cair pra poder fechar essa conta aqui. E ela vem hoje? Então, vamos pro mapa que eu consigo responder melhor. Então, essa pergunta, olha só, Cris, nós temos predomínio de tempo firme no estado. Essa massa de ar frio vai possibilitar que o sol apareça em todas as regiões. Toda essa parte mais amarela do mapa significa mais sol do que nuvens. E essa parte, mais nuvens do que sol. Temperaturas, vamos verificar no próximo mapa? Olha aí, as temperaturas não vão subir tanto quanto ontem. Tem região onde faz frio o dia inteiro, como lá no Chuí, a máxima de apenas 15 graus. 17 em Santana do Livramento. Já no Norte, esquenta um pouquinho mais. 21 em Santa Rosa, 20 em Passo Fundo. E aqui na capital, máxima de 18. Querem saber também de amanhã, pra já ir se programando? Olha aí, mais uma vez.